O que permanece? A herança de Bento XVI. Algumas frases não soam como se escrevessem histórias. Algumas cenas não parecem mudar o mundo. Somente mais tarde, em retrospectiva, é que essas frases e cenas recebem seu sentido como um todo, tornando-se compreensíveis para o ouvinte ou o observador. De repente, todos os disparates produzem um sentido, adicionando muitos detalhes a um grande todo. Tal como a cena ocorrida em 18 de abril de 2005, na igreja mais importante do mundo, a Basílica de São Pedro, em Roma. Mais tarde, cronistas e testemunhas descreveram e analisaram esse momento de diversas maneiras. Entretanto, na tarde daquela segunda-feira, ninguém conhecia ainda sua importância, ou seja, do momento em que um homem magro, de cabelos brancos e traje de um vermelho vivo, começou a falar. Seu nome é Josef Ratzinger. Ele era cardeal e prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Em 2002, o alemão foi eleito cardeal decano, e a partir da morte do Papa João Paulo II, tornou-se o homem mais poderoso da Igreja Católica. Por essa razão, foi Ratzinger a proferir o sermão na Missa Pro-Eligendo Papa, sempre realizada antes do início do conclave. E assim, ele se encontrou no centro da cristandade, tanto no sentido literal quanto naquele figurado. Atrás dele, as quatro colunas colossais, do altar esculpido por Bernini, no centro da Basílica de São Pedro. A sua frente, seus colegas cardeais com direito a voto sentados em três fileiras de cadeiras. Naquela tarde de segunda-feira, Ratzinger dirigiu-se a eles e ao mesmo tempo ao mundo inteiro, ao exortar todos à luta contra o relativismo e em favor da verdade. O homem de 78 anos lembrou a ditadura do relativismo, que nada reconhece como definitivo, e como última medida, considera apenas o próprio eu e seus desejos. E o Evangelho segundo São João, que diz Eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E o prefeito alemão da Congregação para a Doutrina da Fé continuou Precisamos produzir frutos que permaneçam. Todas as pessoas querem deixar um rastro que permaneça. Mas o que permanece? Não o dinheiro, tampouco os edifícios e os livros. Portanto, o fruto que permanece é o que semeamos nas almas humanas. O amor, o conhecimento, o gesto que consegue comover o coração, a palavra que abre a alma para a alegria do Senhor. Vamos nos abrir e pedir ao Senhor. Ele haverá de nos ajudar a produzir um fruto, um fruto que permaneça. Minutos depois, Josef Hatzinger encerrou seu sermão. Seus confrades do colégio de cardeais permaneceram em silêncio, começaram a refletir. Na época, quem poderia imaginar que estas frases seriam parte da cena principal e corresponsáveis por aquilo que aconteceu pouco depois, um dos mais rápidos conclaves da história mais recente da Igreja, com a eleição justamente de Josef Hatzinger para o Papa Bento XVI. Oito anos depois, Bento XVI já não era Papa nem cardeal, pois em 28 de fevereiro de 2013 renunciou a seu cargo de sucessor de São Pedro. Com isso, o alemão fez o que era inconcebível até então. Se relermos as frases acima citadas, as perguntas se tornam evidentes. Que fruto Bento XVI havia produzido? Esse Papa tocou o coração das pessoas? Ou simplesmente, o que permaneceu do Papa Bento XVI, o Papa que veio da Alemanha? Quando João Paulo II faleceu, especialistas e leigos concordavam em uma coisa. O que permanece são as imagens. Os registros do Papa esquiando, do padre apressado e devoto, cheio de energia, com solidéu e sotaina. Ao mesmo tempo, as fotos do pontífice sofrendo, do Papa polonês que, no final, perder as forças e até mesmo a voz, e que tornava pública a sua morte. Dificilmente alguém esquecerá essas imagens, bem como a lendária citação que as acompanha como uma legenda. Não se desce da cruz. De Bento XVI também há registros igualmente impressionantes. No entanto, serão menos as imagens que permanecerão do que talvez seus livros. Portanto, que ironia sutil, o fato de justamente o Papa Best Seller ter dito antes de ser eleito, tão poucos edifícios e os livros permanecem. Pelo menos na era moderna, nenhum sucessor de São Pedro escreveu e publicou tanto como o Papa Professor da Baviera. Sua carga de trabalho era enorme, como mostra este pequeno exemplo. Só nas cinco semanas que antecederam sua renúncia, Bento XVI escreveu mais de 20 discursos. Durante todo o seu pontificado foram mais de 1.500. Sermões e cartas, para não falar das saudações em audiências, de suas catequeses às quartas-feiras e do Ângelus Dominical. Acrescentem-se a isso, ao longo dos mais de oito anos de pontificado, suas três encíclicas, a forma máxima de doutrina papal, bem como, naturalmente, seus livros. Entre eles se destaca, sobretudo, a trilogia sobre Jesus, que representa uma exceção na história da Igreja Católica. Até então, raramente um Papa havia escrito desta forma sobre Jesus de Nazaré. Parece quase absurdo, mas do ponto de vista da mídia, o representante de Cristo na Terra calou justamente sobre esse Cristo. Bento XVI rompeu esse silêncio com sua trilogia. Contudo, não sem enfatizar que, de certo modo, publicava os três volumes como pessoa privada. Por certo, não preciso especificar que este livro não é absolutamente um ato magisterial, e sim apenas expressão da minha busca pessoal pelo rosto do Senhor. Portanto, qualquer pessoa é livre para me contradizer. Peço aos leitores que apenas me concedam aquela simpatia, sem a qual não existe entendimento. Essas frases, impressas na sobrecapa, denotam uma descrição elegante. Porém, obviamente, não há dúvida de que Bento XVI sabia muito bem do efeito de sua publicação. pois se o chefe da igreja que se entende fundada por Jesus pergunta quem é Jesus de Nazaré e o que podemos saber a seu respeito? Seria ele apenas um ser humano? Seria o filho de Deus? Qual a verdade sobre Jesus? E, ao mesmo tempo, enfatiza que a fé cristã depende da resposta a essas perguntas. A importância de uma obra como essa é relativamente evidente. O Papa que renunciou sabia muito bem disso. Essa trilogia, que ele escreveu em suas férias de verão em Castel Gandolfo e em terças-feiras um pouco mais tranquilas, é um dos frutos que ele quis deixar à sua igreja. Já naquele dia 18 de abril de 2005, Bento XVI disse que, para um cristão, Cristo deveria estar no centro. Isso parece evidente e quase banal. No entanto, é bastante surpreendente. Esse é o padrão de referência de Bento e, no sentido mais verdadeiro da palavra, seu credo. Essa centralidade de Cristo, graças à qual, algumas vezes, ele foi comparado a Lutero ou até a outros reformadores, penetrou o pensamento de Josef Ratzinger e a doutrina de Bento XVI. O verbo como meio para pregar. Ele o colocou bem no topo da lista de prioridade de seu pontificado. O verbo como meio de sua mensagem e como mensagem em si, que, segundo o Novo Testamento, se fez carne com o nascimento de Jesus Cristo. O Papa alemão deu prioridade ao verbo no sentido duplo, prático e teológico da palavra. Este é o patrimônio desse Papa. Desde o início, Bento XVI deixou claro que queria falar sobre o verbo. Por sua vez, suas palavras, que ele escolheu especialmente para isso, pertencem a seu legado. Esse Papa, que, comparado a seu antecessor, parece menos caloroso e mais fechado em meio ao público, escreveu linhas quase poéticas sobre Deus e a fé. Ele escolheu o verbo e o exprimiu de maneira selecionada, especialmente quando se tratava de um de seus temas preferidos, o amor. O amor, assim disse ele naquela missa antes do conclave, seria um fruto ao qual se é comparado. Eis porquê não causou muita surpresa o fato de a primeira encíclica de Bento XVI começar com uma passagem da primeira epístola de São João. Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. O título, que nas encíclicas quase sempre se orienta pelas palavras iniciais, diz Deus é o amor. Em latim, Deus caritas est. Nessa encíclica, Bento XVI discute as diferentes dimensões do amor, o eros, o ágape e a caritas. Todas as suas exposições diferenciam, delimitam e ao mesmo tempo apontam para o motivo que o Santo Padre vê como um dos pilares do Evangelho. Deus é o amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nessas palavras da primeira epístola de São João, fala-se do centro da fé cristã, da imagem cristã de Deus e da consequente imagem do homem e seu caminho rumo à clareza única. Além disso, no mesmo verso, João também nos dá, por assim dizer, uma fórmula para a existência cristã. Conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nele. Cremos no amor. Assim, Cristo pode exprimir a decisão fundamental de sua vida. No início do cristianismo, não há uma resolução ética ou uma grande ideia, e sim o encontro com um evento, com uma pessoa, que confere a nossa vida um novo horizonte e, por conseguinte, sua orientação decisiva. Essa passagem é aqui citada em toda a sua extensão. Uma vez que, conforme mencionado, ela ilustra um dos motivos fundamentais da renúncia do Papa. Esse motivo é um topos, ou seja, uma ideia recorrente no pensamento, na fala e na escrita de Bento. Ele a expôs à sua maneira, com enorme clareza e, ao mesmo tempo, grande paixão. Este será seu legado, que certamente será seguido por muitos elogios e que o jornal canadense The Globe and Mail declara por ocasião de sua renúncia. É tempo de fazer um inventário. É tempo de agradecer a esse brilhante pastor. É tempo de aprender os ensinamentos que ficam de um grande mestre. E um pouco antes, a renúncia é uma decisão nunca ocorrida na modernidade. É perfeitamente apropriada a um dos maiores mestres da fé que a Igreja já conheceu. Certamente, a opinião do Globe não é compartilhada por todos. E, antes de tudo, é preciso mostrar se Bento XVI foi, de fato, o maior mestre da fé e se esse superlativo intelectual se justifica. Se assim for, ele seria colocado no mesmo patamar de Santo Tomás de Aquino, Boa Ventura e Santo Agostinho. Bento XVI tem uma ligação muito mais forte, sobretudo, com este último, do que, por exemplo, com Santo Tomás de Aquino. Já como jovem teólogo, ele se deixara inspirar por Santo Agostinho, intitulando sua dissertação como Povo e Casa de Deus na Doutrina de Santo Agostinho sobre a Igreja. Para o doutor da Igreja, o entusiasmo não se apagou mesmo depois de ter sido eleito o Papa. Em 2008, como bispo de Roma, ele dedicou ao bispo de Ipona cinco catequeses de quarta-feira. Só esse fato já evidencia a importância de Santo Agostinho. Na quinta e última catequese, a audiência geral de 27 de fevereiro de 2008, Bento XVI leu para os milhares de fiéis a seguinte passagem. Depois que ele, Santo Agostinho, voltou para a África e fundou um pequeno mosteiro, mudou-se com poucos amigos para lá a fim de se dedicar à vida contemplativa e ao estudo. Este era o sonho da sua vida. Naquele momento, ele estava apto a viver integralmente pela verdade, com a verdade e na amizade por Cristo, que é a verdade. Um belo sonho, que durou três anos, até ele, contra a sua vontade, ser consagrado sacerdote em Ipona e ser determinado a servir aos fiéis, continuando a viver com Cristo e para Cristo, porém a serviço de todos. Com essas exposições, Bento XVI, obviamente, quis aproximar seus ouvintes presentes no salão de audiência da vida de Santo Agostinho. O Santo Padre estava falando ao mesmo tempo não apenas sobre Santo Agostinho, mas também sobre si mesmo. O anseio por uma vida contemplativa e a busca pela verdade motivaram Bento XVI e, antes, Josef Hatzinger. Antes de completar 75 anos e de atingir o limite de idade estabelecido para a equipe de comando no Vaticano, o cardeal Hatzinger pedira a João Paulo II para dispensá-lo do cargo de prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Em vez de continuar a ser o supremo pastor da fé e guardião da pureza da doutrina católica, ele preferia estudar e publicar seus escritos. O cargo de arquivista e bibliotecário do Vaticano muito teriam agradado Hatzinger se ele não pudesse retornar à Pacata Pentling, sua cidade natal na Baviera. No entanto, o estudo e a contemplação tampouco eram permitidos a Hatzinger, pois os cardeais o queriam como novo pontífice. Após sua eleição, confessou abertamente aos peregrinos que ficara tonto ao ver a lâmina da guilhotina, ou seja, o resultado da votação aproximar-se de sua cabeça. Pedir a Deus, não faça isso comigo. Não obstante, Hatzinger aceitou a eleição e, como Santo Agostinho, entendeu que deveria obedecer como forma de servir. Prestou esse serviço de maneira diferente de seu antecessor polonês. João Paulo II entregou seu corpo e, por fim, sua vida a esse serviço fundindo-se ao cargo. No mais verdadeiro sentido da palavra, ele incorporou a antiga concepção de que o corpo do Papa pertence não apenas a ele, mas também a toda a igreja e a Deus. O serviço de Voitila terminou junto com sua vida. Serviço e existência convergiram no último momento existencial. Bento XVI não compartilhou dessa concepção de serviço e papado. Na qualidade de prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, reiteradas vezes, aconselhou o amigo polonês a renunciar. em 18 de abril, quando se tornou sucessor de João Paulo II, seguiu o pontífice polonês em muitos aspectos, não neste. Bento XVI encontrou uma forma totalmente particular de ser servo servor É um paradoxo o fato de justamente esse pontífice falar em humildade e modéstia quando aparece em público com insígnias de poder papal, como o camauro ou o manto de arminho, evocando o retorno de um papa do renascimento. Como se Bento XVI tivesse sempre um homônimo em mente, o místico mendicante Benoît José Flabre, 1748-1783. Ratzinger nasceu no dia da morte deste e sua mãe parecia admirar Labre. Em Roma, Labre chegou a ser adorado como santo popular. Sua igreja no bairro de Monte é uma das mais procuradas na cidade. Ao completar 85 anos, Bento XVI elogiou o místico mendicante por ele ter mostrado que Deus sozinho basta, que além de todas as coisas que possam existir neste mundo, o que precisamos e podemos fazer, o decisivo, o essencial, é conhecer Deus. Entretanto, seu homônimo francês não chega a servir de modelo, pois seu modo de vida foi extremamente radical. E com toda a certeza, seria exagerado descrever o místico mendicante como uma estrela fixa para o santo padre. Não obstante, o papa demonstrou a humildade e a centralidade de Deus, típicas de Labre, e assim, encontrou seu modo particular e pessoal de exercer o cargo de São Pedro. Talvez ele não o tenha desmitologizado, como escreveram muitos especialistas. Porém, com certeza, Bento XVI desdramatizou o papado, tirando-lhe a teatralidade. João Paulo II tivera sucesso com essa teatralidade, e Bento XVI sem ela. Nada de grandes gestos ou aparições espetaculares, e sim, humildade e modéstia tornaram-se sua corporate identity. Bento XVI deixa a certeza de que também, ou justamente, um simples e modesto trabalhador na vinha do Senhor pode desempenhar o cargo máximo da igreja. A reserva de Bento XVI correspondia a seu caráter e ao modo como ele entendia seu cargo. Com isso, ele formou um contraste em relação a outros poderosos da política ou da economia, o que foi bem recebido por muitas pessoas. Por muitas, mas não por todas. Um clássico a que os correspondentes de Roma sempre puderam assistir eram os fiéis latino-americanos se arrastando pela Basílica de São Pedro pouco entusiasmados após uma missa. O Papa os decepcionou, literalmente, e sobretudo os católicos italianos da generazione Giovanni Paolo II, que haviam crescido com João Paulo II, acharam o estilo do novo Papa não empático nem eufórico o suficiente. Il Tedesco, como nomearam o cardeal Ratzinger enquanto prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, seria tropo fredo, frio demais. Ter modéstia é bonito, ter humildade é bom, mas precisa haver um pouco de espetáculo. Não havia sido justamente ele, aquele Bento XVI antes de sua eleição na missa pró-elidiendo, a dizer no sermão que os gestos precisam tocar o coração? Outros fiéis incomodaram-se menos com a aparição pessoal de Bento. Talvez tenham até achado muito simpática a sua simplicidade no campo privado. Estavam mais preocupados com o fato de que, com o alemão, a igreja teria em seu comando um homem que claramente não podia começar a iniciar muita coisa com o poder. Pois, embora alguns críticos tenham tentado desacreditar sua modéstia e sua humildade, chamando-as respectivamente de coquetismo e meio para chegar a uma finalidade, a maioria dos antigos colegas de Bento XVI atesta sua relação extremamente distante do poder. Após a renúncia do Papa, o cardeal Walter Kaspar, ex-ministro ecumênico da Santa Sé e em contato com Josef Hatzinger desde 1963, esclarecera a revista Zeit. Bento XVI não é um homem do poder. Obviamente, todos que têm um cargo também devem exercer o poder de vez em quando, mas este não é seu desejo nem seu forte. O desinteresse pelo poder não é errado de per si. Só se torna difícil quando uma pessoa que não está interessada no poder o recebe. E ser chefe de mais de um bilhão de pessoas é ter um poder especialmente vasto. Depois que Bento XVI recebeu esse poder mais ou menos contra sua vontade, ele o tentou exercer à sua maneira. Por exemplo, quis iniciar uma nova colegialidade com os bispos e cardeais e assim cumprir uma das exigências fundamentais do segundo concílio vaticano. Entretanto, alguns bispos e cardeais não estavam de acordo. Os escândalos sobre o Banco do Vaticano, os desastres na comunicação e no caso de Richard Williamson, membro da Irmandade de São Pio X que negou o Holocausto, as intrigas durante a luta pela aquisição do Hospital Italiano San Rafael e obviamente o escândalo do Vatilix provam que a humildade e o desinteresse de Bento pelo poder podem ser admiráveis do ponto de vista humano, mas foram problemáticos do ponto de vista administrativo. Com efeito, Bento XVI manteve o comando da igreja em uma firmeza branda, como ele dissera certa vez. De certo modo, por sua própria maneira de viver no Palácio Apostólico, o Santo Papa foi um exemplo da dessecularização que ele enfatizara a seus conterrâneos por ocasião de sua última visita como Papa. Dessecularização significa que a igreja só poderia ter um efeito sobre o mundo se não fosse do mundo. Transposto para o Vaticano, isso quer dizer que Bento XVI não fazia parte do mundo da corte vaticana. O problema é que ele não apenas não fazia parte desse mundo da administração do Vaticano, como também não se via nesse mundo. Ele, que passou mais de um terço da sua vida na Santa Sé, ou não viu a armadilha ou não quis cair nela. Em muitos casos, um pouco menos de brandura e um pouco de mais firmeza teria sido mais sensato. O trabalhador simples da vinha do senhor preocupou-se com as videiras, mas deixou que crescessem algumas ervas daninhas. Para Bento XVI, a aversão à ostentação de forças patriarcais e curiais têm razões pessoais. Ela simplesmente não corresponde a seu caráter. Por isso, seria errôneo atribuir sua reserva ao pouco interesse ou até ao desinteresse pelo mundo e pelas pessoas. Durante seu pontificado e mesmo antes, quando era professor e prefeito, Bento XVI posicionou-se em relação a quase todos os âmbitos da vida, não apenas em relação a ético ou a teologia. O Papa, supostamente apolítico, escreveu, por exemplo, inúmeros ensaios ou sermões sobre a Europa. Não é exagero chamar João Paulo II de um Papa do mundo e Bento XVI de um Papa da Europa. Assim, em 27 de abril, dia de sua primeira audiência geral após sua eleição, ele revelou os motivos para sua decisão de nomear-se Bento. O nome Bento lembra também a extraordinária figura de São Bento de Núrcia, grande patriarca do monacato ocidental, que junto com São Cirilo e São Metódio é patrono da Europa. A difusão crescente da Ordem Beneditina fundada por ele teve grande influência na expansão do cristianismo em toda a Europa. Por isso, São Bento é muito adorado na Alemanha e especialmente na Baviera, minha terra natal. Ele é um ponto de referência fundamental para a unidade da Europa e uma indicação expressiva das raízes cristãs inalienáveis da cultura e da civilização europeias. Essas palavras são uma forte e clara profissão de fé no continente europeu e na cultura europeia. Já em seu livro Vertu und Zeitung des Umbruchs, Valores nos Tempos da Revolução, que por sinal foi seu último como cardeal, Hatzinger esclareceu sem deixar dúvidas. Os cristãos fiéis deveriam entender-se como uma minoria criativa e contribuir para que a Europa reconquiste a melhor parte de sua herança e assim sirva a toda a humanidade. Ao se colocar conscientemente após sua eleição como sucessor de Bento de Núrcia e ao seguir o exemplo do grande abade de Monte Cassino e patrono oficial da Europa, o Papa Alemão declarou que a Europa é uma questão de máxima prioridade. Em inúmeras aparições e em inúmeros discursos, Bento XVI abordou a Europa como tema, questionou a identidade europeia, a herança judeocristã como fundamento ou o futuro do continente em um mundo globalizado e secularizado. Há muitas provas disso, por exemplo, em seu discurso proferido em Praga. A Europa é mais do que um continente, é um lar. Para Bento XVI, a Europa foi um lar. Por conseguinte, ele sentiu que era sua obrigação cuidar desse lar. Isso também significava elucidar criticamente essa Europa de hoje. Quando o Papa fala que a Europa tem de reconquistar a melhor parte de sua herança, isso não implica nada além da afirmação de que a Europa perdeu justamente essa sua melhor parte. Essas apreciações mostraram-se marcadas por certo ceticismo que muitas vezes foi interpretado como um pessimismo cultural por parte de Hatzinger, como uma aversão à modernidade a priori. Não se pode negar esse pessimismo, assim como tampouco se pode negar em certas questões uma distância exagerada em relação à modernidade. No entanto, Bento XVI era um pessimista cultural, e não era absolutamente um fatalista que, sediado no Palácio Apostólico, deixou a política ser política e o mundo ser mundo. Bento XVI tentou cumprir seu papel como pontífice, como construtor de pontes. Quanto a isso, não há dúvida. Mas será que ele realmente aproveitou seu peso como chefe de mais de um bilhão de seguidores para consolidar, expandir e utilizar a posição da Igreja como global player que João Paulo II havia conseguido ao atuar na Guerra Fria? É dia 18 de abril de 2008, uma sexta-feira em Nova Iorque. Geralmente, pouco antes do fim de semana, a Big Apple se reanima. A atmosfera fica mais descontraída, a euforia que precede o fim de semana começa a se instalar. Só que, naquele 18 de abril, novamente um 18 de abril, paira uma tensão sobre a cidade. Ela está concentrada no United Nations Plaza, no New Yorker East River. Ali se ergue o imponente Quartel General das Nações Unidas, que parece uma bateria de telefone celular em desequilíbrio. Nas últimas décadas, foram proferidos discursos lendários no Palácio de Vidro, como é designado o Quartel General da ONU. Em 12 de outubro de 1960, por exemplo, por Nikita Khrushchev, chefe do governo soviético, que durante seu discurso perdeu totalmente a compostura e, ao final, pôs o sapato em cima do púlpito. Segundo alguns observadores, ele teria utilizado seu sapato como um leiloeiro utiliza o martelo. Menos impregnados de testosterona, porém não menos incisivos, ali discursaram os papas que se dirigiram à Assembleia Geral da ONU e, portanto, ao mundo inteiro como chefes da Igreja Católica. Em 1965, Paulo VI discursou no Palácio de Vidro e fez uma defesa apaixonada da paz e da reconciliação, que culminou com a exortação arrebatadora. Guerra nunca mais! Guerra nunca mais! Guerra nunca mais! O Papa João Paulo II chegou a comparecer duas vezes e aproveitou o palco para expor todo o seu talento de orador carismático. Serrou os punhos, contraiu o rosto, falou baixo e alto. Em suma, João Paulo II fez um discurso arrebatador. Algumas pessoas no auditório ainda se lembravam dessas apresentações, quando, em 18 de abril de 2008, Bento XVI, o terceiro Papa, foi convidado. Seu discurso foi muito característico de sua personalidade. erudito, preciso, silencioso. Bento falou na defensiva, tal como jogam o meio de campo. Discreto, efetivo e com a precisão de um cirurgião. Seu discurso resumiu, literalmente, a diferença em relação a seus antecessores. Enquanto João Paulo II se tornava emocional, Bento permaneceu racional. Enquanto Paulo VI encontrava palavras apaixonadas, o Papa alemão buscou pensamentos sóbrios. Após o discurso, não foram poucos os que ficaram decepcionados. Alguns falaram de uma oportunidade perdida. Somente algum tempo depois é que começaram a prevalecer as avaliações positivas. Em seu livro, o político alemão Gernot Erler chegou a apreciar a apresentação de Bento como pioneira. O grande líder do SPD referiu-se ao trecho em que o Papa abordou a R2P Responsibility to Protect. A chamada responsabilidade de proteção designa a obrigação de intervir em crimes contra a humanidade ou violações do direito internacional. Quando tropas ocidentais sob o comando decisivo da França ajudaram a derrubar o ditador líbio Gaddafi, o Conselho de Segurança apoiou-se na R2P e em 17 de março de 2001 ratificou a Resolução 1973 com a qual se decidiu estabelecer uma zona de exclusão aérea que foi o ponto de partida para a vitória dos rebeldes. Três anos antes, naquele 18 de abril em Nova York, Bento XVI falara e advertira a respeito dessa R2P. O reconhecimento da unidade da família humana e o respeito pela dignidade inerente a toda mulher e a todo homem recebem hoje um novo impulso no princípio da responsabilidade de proteção. Apenas recentemente esse princípio foi definido, mas já estava implícito no período inicial das Nações Unidas e agora caracteriza cada vez mais sua atividade, disse Bento XVI pedindo. Todo Estado tem a obrigação prioritária de proteger sua população de violações graves e reiteradas dos direitos humanos, bem como das consequências de crises humanitárias causadas tanto pela natureza quanto pelo homem. Quando se constata que os Estados não têm condições de garantir essa proteção, cabe à comunidade internacional intervir com os meios jurídicos previstos pela Carta das Nações Unidas e por outros acordos internacionais. Desde que respeitados aqueles princípios Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros! Trazendo vida a seus livros!